Olá pessoal, tudo bem? Quero trazer mais esse vídeo para fazer uma resposta a duas perguntas que eu tive aqui de seguidores do canal, depois da vinheta. Vem comigo! Uma das perguntas foi do Pedro Thiago 5474, esse é o nickname dele aqui, o nome dele na rede. E ele perguntou, dá para usar a sapatilha junto com o tênis? Caso eu for para a academia e tirar o tênis para treinar perna, ele já estaria com a sapatilha. Mas de antemão, Pedro, eu digo para você que você pode até usar, se você comprar uma sapatilha e um tênis da Fiber, um tênis em número maior, pode até caber. Porque a sapatilha simula como se você estivesse descalço de meia, mas aí você perde a função dessa sapatilha, ao meu ver. Porque essa sapatilha justamente é para você ter a sensação que você está descalço. Se você utilizar, pelo menos para se deslocar até a academia, pode até ser, porque fica mais fácil, né? Você não tem que levar uma bolsa para carregar o tênis na bolsa e depois chegando lá, substitui. Ok? Mas tem gente que usa a sapatilha para andar em qualquer piso, aonde for. Eu não aconselho, porque a resistência à perfuração da sapatilha é bem menor do que um outro solado que tenha maior espessura e maior resistência. Tá bom? Então eu vou mostrar para vocês aqui, que eu acho que não dá. Não tem como. Fica muito apertado e a parte de trás nem encaixa. O solado da sapatilha simula um pequeno solado, né? O que ele tem aqui, ó. Então, não dá. Pedro, na minha visão, não dá para usar a sapatilha dentro do tênis para você chegar lá e tirar um e usar o outro. Tá bom? Tchau.